Ah, mas eu vi criança, eu passei, eu falei, nossa, você tá botando delinha assim pra mim? Eu não falo. Então, lá na praça, as crianças podem ficar, tá? Não é proibido as crianças ficarem na praça. Oi, Trelinha, tudo bem? Tá uma passadinha ali, pode sentar, por favor. Então, gente, na praça as crianças podem ficar, tá? Não tem problema nenhum, porque não vai poder ficar dentro da barraca, isso já não acontece, tá? Principalmente porque, enquanto a gente tá lá na feira, passa a polícia, né? Uma base policial ali. Então, é por isso que a gente fala, não tem muito problema de deixar as pessoas, as crianças na praça, porque já é lei agora, já foi implantado lá. Inclusive, ontem, nós recebemos um panfletinho da sargento, como é que ela chama? Sueli. Sueli. A base comunitária da Polícia Militar está lá todos os dias, das 8 da manhã às 17 horas. Eles saem, dão uma voltinha e voltam. E tem também, nos finais de semana, a viatura da Guarda Civil Metropolitana, que também tá lá. Então, a praça agora tá preservada. Pode levar tranquilo que eles estão atentos, né? Pra não deixar a criança atravessar a rua, tem tudo isso daí. E aí, essa feira, nós queremos levar bastante gente, né? Porque feira sem gente, não funciona. Aí a proposta é de se fazer show na feira, se colocar alguma coisa pra diversão. Então, como o Carlos falou, é início, a gente ainda tá se adaptando, né? Ontem foi os sanfoneiros tocarem lá, ficaram acho que umas duas horas lá tocando. Porque tava frio, né? Escalando. Tava, tava bem frio ontem. E aí, gente, virar um final de semana de curtição também, de sair, se divertir, levar as crianças pra passar. E todo sábado? Todo sábado. Por enquanto, não. Mas se o evento, a intenção é o seguinte, a gente já conseguiu oficialmente, agora é oficial, o subprefeito autorizou que essa feira aconteça, porque antigamente ela era uma feira assim, tipo clandestina. Aí, o que que foi decidido lá? A princípio, nós vamos colocar no sábado. E a gente vai trabalhar com a Casa de Cultura justamente pra isso, pra o sanfoneiro ir lá, o pessoal do samba ir lá, o pessoal do pagode, o pessoal do axé, o pessoal da capoeira, o pessoal do judô. Levar atrações pra praça, pra quê? Pra ter público. Você chama o público pro artesanato e pra outras coisas também. Se esse evento crescer, se começar a ter muito público, vai colocar sábado e domingo. Se novamente continuar a crescer, vai colocar sexta, sábado e domingo. E cada vez que crescer, vai adicionando um dia da semana, tá? Se você passa na Praça da República hoje, só não tem feira na segunda, porque é o descanso. Lá tem terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, a ideia é essa, tirar as coisas do centro da cidade e trazer pra periferia. E informando pra vocês também, aproveitar que eu passei na Casa de Cultura, que eu falei em Casa de Cultura, tem vaga pra balé, pra criança e judô. E acho que capoeira também. Tá tendo aula de capoeira, eu não sei se tem vaga. Então, tem balé, judô e capoeira. Só dá uma confirmada, eu tenho o telefone aí, se vocês quiserem. Vamos lá, Vanessa. Aí terminou o fechamento do mês passado. Isso, fechamento do mês passado, nem tem dúvida do fechamento. Então, vamos... Vem ou não? Não. Ô Vanessa, eu tô bebendo, filho. Depois eu vejo. É, vejo. Tá bom? Tchau, tchau.